Olá viajantes, e agora nesse momento quero mostrar pra vocês o Rio Otton Palace Hotel que fica aqui em Copacabana no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Então vamos lá, que vou tentar mostrar pra vocês nos mínimos detalhes E aqui olha, são um, dois, três, quatro, cinco, seis elevadores, é isso mesmo, aqui ó, seis elevadores E o tempo todo subindo, descendo, subindo, descendo, e ainda assim você não consegue pegar às vezes um elevador aqui com muita facilidade não, tá? É bem complicadinho mesmo, tem que aguardar bastante, muita gente mesmo se hospedando aqui No Rio Otton Olha só que legal, aproveite cada momento Aqui é bem na entrada da piscina, né? Na piscina e também da vista aqui do térmico Aqui é a parte da piscina, tá gente? A piscina aqui, e ali você tem essa vista toda, né? De Copacabana e tal, o Leme e tudo mais, tá? Aqui com essa piscina Essa pista, show de bola pra vocês aqui, no terraço do Otton E olha só, hoje é um feriadão, então como vocês podem ver, eles bloqueiam uma via, né? Aí as pessoas podem andar, podem ir de bicicleta e tudo mais, olha E lotada a praia aqui de Copacabana hoje Feriadão de 15 de novembro, tá gente? Olha aí Lotado Aqui por exemplo, é o ambiente do café da manhã Olha só que vista maravilhosa que você tem, direto da cantina do café da manhã do Rio Otton Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, estão aqui do quarto do Rio Otton Palace Olha só, aqui pra você guardar as coisinhas Tem uma camona aqui, olha a camona aqui, essa camona top aqui Camona ajeitada, viu gente? Olha só Aqui tem os Crianos do Mundo Aqui tem onde as marrentas, aqui é onde os lá que acabam, se arrebentam, né? Pra comer essas coisinhas aqui Claro que não, né gente? Eu não deixo, a gente compra no mercado Nunca a gente come as coisas aqui do hotel, tá? O frigobar, como vocês podem ver, olha, observe aqui A gente já foi no mercado, tá? Já compramos a água Olha, só pra você ter uma ideia, essa água aqui, uma água pequenininha, tá vendo? Olha Mas você paga nove reais, tá? Então nós compramos uma outra água que é maior Essa aqui, por exemplo, pagamos R$2,65, tá? Então só pra você ver a diferença Também compramos essas outras águas aqui, olha Olha, a marca é diferente, tá vendo? Olha, essa aqui é cristal E também é maior, é de 500ml, tá vendo? Olha E nós pagamos essa aqui R$1,60, tá? E a Heineken, olha só Aqui nós temos, tem quatro dessas aqui, é do hotel Então as outras eu comprei no mercado, tá? Pra eu tomar Então aqui tem mais, aqui, ó Aê, então é isso que a gente faz Aí eu uso o frigobar, né? E nós não utiliza, não bebe, não consome nada do hotel, tá? Deixa as do hotel aqui e consumimos somente as nossas, tá bom? Aqui a parte do banheiro, olha A porta do banheiro é um espelho, tá vendo? Ó, a porta do banheiro é um espelho Aqui tem, ó, banheiro Aqui, banheiro, tem o olho do espelho maravilha ali Aí aqui tem a ducha Gente, essa ducha é maravilhosa, viu? Pensa na ducha maravilhosa Você liga assim, parece que vai jogar você na parede Tão forte que é Muito forte mesmo Aqui tem esses armariozinhos, olha Pra você, pra poder guardar as coisas Tá aqui dentro Tem cofre também, tá aqui dentro, tá? Entendeu? Só não sei como que eu abro agora isso aqui Como que abre aqui Como que abre? É só puxar É só puxar Isso, agora você puxa aí Aqui, ó Ah, o carinha tá aqui dentro, ó Por isso que eu não consegui abrir Tá lá, puxando, ó Olha pra você ver, ó Cabe até o carinha aqui dentro, ó Do closet Tem essa outra porta aqui Que é, no caso, se a pessoa queria ligar É, pra mais gente, né? Você pode ir pro outro quarto lateral, tá? Você abre aqui, ó Vai pro quarto lateral Claro que são duas portas Tem essa porta aqui Depois tem outra de lá Essa aqui a gente mantém fechado E a de lá também mantém fechado E assim ninguém entra no quarto de ninguém Pronto A dona Tati Ah, e pra vocês que querem ver a vista Deixa eu mostrar pra vocês A vista que você tem aqui, olha Olha essa vista aqui Olha aqui Uma sacadinha bem pequenininha, tá, gente? Ó, sacadinha bem pequenininha aqui Mas ali Você tem essa vista De Copacabana Pra cá Você vai ter Os prédios, né? De Copacabana Ali tem um morro Tem um morro Aí tem uma Olha lá As casinhas lá em cima do morro Tá vendo, ó? E aqui você Tem Copacabana Olha, tem até um Um barzinho aqui Olha, esse aqui É o hotel que nós estamos ficando Olha, é o Watan Tá? Rio Watan De frente com Copacabana Tá, gente? Aqui é Copacabana Hoje é feriado Então, lotado, tá? Muito lotado mesmo Olha só Muita gente hoje Bom, e hoje em feriado Nós escolhemos ficar aqui No Otton mesmo No hotel mesmo, tá? Que nós estamos ficando Olha só Tem um barzinho aqui Que dá essa vista maravilhosa Para Copacabana Então, ó A gente sentou aqui Olha só Tem essas bandeiras maravilhosas aqui Tem uns coqueirinhos aqui Olha na frente Bem bonitinho, tá? E aí tem esse deckzinho, né? É um deckzinho, olha E aí você vai Ficar de frente Com Copacabana Toda linda Toda maravilhosa E você tomando um destiladozinho Um vinhozinho Ou será o que aqui E aí, vamos fazer isso agora Ó, aqui é a parte da entrada Mas quando você chegar aqui Nesse deckzinho Você tem que entrar pela porta Entra pela porta Aí vem embora Mas só para você ter uma ideia Olha só Tem um barzinho Que fica lá dentro, tá? Do Otton mesmo Dentro lá, tá? Aí tem essa parte do deckzinho Que fica pro lado de fora Deixa eu mostrar pra vocês aqui Só pra vocês entenderem Olha só Nós estamos nesse deckzinho Fica do lado de fora Que dá essa vista Para Copacabana Que eu já mostrei pra vocês Mas aqui, olha Tem essa porta Que você vai entrar E aí, olha só Que maravilha Tem esse barzinho todo Delícia Gostoso Ai, que cheiro gostoso Olha só Até O cheiro é muito bom, gente É muito bonito E aí nós vamos Vamos transformar agora E esta é a vista noturna Que você tem aqui Do térreo Do Rio Otton Palace Hotel Aqui no Rio de Janeiro E esta hora É a de Copacabana A noite Olha só Que maravilha E viajantes Olha, se você gostou Desse vídeo aqui Não deixe de dar o seu like Se inscreva no canal E também Aperte o sininho Para que você possa receber Os próximos vídeos Aqui do canal, tá bom? Um beijo pra vocês Abraços Muito obrigado Por ter chegado até aqui Nesse vídeo E espero que vocês Tenham gostado, tá bom? Valeu, gente Tchau, tchau Tchau